Aqui na roça, no sul de Minas Gerais, Campo das Vertentes, vim passear. Então hoje não tem palachita de 20 centavos, nem cadifosque por 1 real com 40 farins de fosque. Então hoje não tem nada dessas coisas pra mim fazer as propagandas, né? Então o que tem aqui é só capim, mato, barulhada de lixo, né? Essas coisas todas. Agora, posteriormente, depois eu vou lá pra banca trabalhar. Posteriormente, depois, mais um outro dia, né? Domingo ou segunda, não sei ainda, né? Então tô aqui no sítio Sol, se pondo a porteira de entrada aqui. O mata-burro ali. Mata-burro não é pra mata-burro. É pros animais não passarem pra lá. É, no caso, boi-cavalo. Essas coisas, né? E a casa lá pra baixo. E os montes de lenha aqui. Porque tem que ter lenha pra fazer as comidinhas, né, gente? E lá pra baixo as árvores, tem arvinha e tem arvona. Valeu, gente. Obrigado. E aí, tchau. E aí, tchau.